Música Amigos e amigas da JPTV Caminhada Bíblica, Jornada Bíblica Livros dos Provérbios Vigésimo quinto livro da Bíblia, o livro dos Provérbios Terceiro livro dos livros sapienciais Este livro tem 31 capítulos e 915 versículos Provérbios é uma coleção de máximas, ditos e sentenças De cunho moral e religioso Que quer ensinar a correta maneira de viver Provérbio é uma frase curta Bem construída Que expressa uma verdade Adquirida através da experiência da vida E que impõe pela lógica Um modo de enfrentar a realidade existencial Provérbio pode adotar um tom de exortação Ou uma simples reflexão Ou ainda conter um ensinamento de cunho moral O livro dos Provérbios Busca apresentar uma sabedoria humana Que tenta explicar o homem Mas é uma antropologia não científica E um humanismo não sistemático Supressaem os juízos de valor Que sinalizam uma moral Sapiencial Com aplicação na prática da justiça Quem são os autores deste livro? Foi escrito sob a inspiração de Deus E tem vários autores Entre os quais se destaca Salomão A quem se atribui a redação de 3 mil provérbios Em que período foi escrito este livro? Pensou não ser temerário Afirmar que o livro dos Provérbios Foi gestado ao longo de toda a história Do povo de Israel E que teve em Salomão o seu auge Posteriormente um grupo de sábios Burilou Coletou e editou O livro dos Provérbios Não há nenhum autor específico deste livro Vamos ver alguns Provérbios Para termos uma ideia do conteúdo deste livro Primeiro O filho sábio É a alegria do pai O filho insensato Em tristeza Amém Dois A boca do justo É prata finíssima Enquanto o coração Dos rípeos Nada vale Três Faz bem na sua alma Quem é misericordioso Quem é cruel Aflige sua própria carne Quatro Quem promove o bem Se enriquecerá Quem dá de beber Mata a própria sede Cinco O temor do Senhor É fonte de vida Que afasta Dos braços Da morte Seis O coração bondoso É vida Para o corpo Enquanto a inveja Encarre Nos ossos Sete Palavras gentis São falo de mel Duzura Duzura para a alma E saúde Para o corpo Oito Os netos São a coroa Dos anciãos Como os pais São a glória Dos filhos Nove Ânimo alegre Faz florescer A saúde O espírito Abatido Certa Os ossos Dez Quem domina o coração Ama A si mesmo E quem Conserva A prudência Encontra A felicidade Onze Escuta teu pai Que te gerou E não desprezes Tua mãe Enverdecida Doce Encontraste mel Come o que te basta Para que Saturado Não venhas A vomitá-lo Treze Abre tua boca Em favor do mundo Pela causa De todos Os que estão Perecendo Quatorze Avala e a disciplina Dão sabedoria A criança Entregue A seu capricho Envergonha Sua mãe Os exemplos De alguns provérbios Que livros Irrelitos E meditados Trazem realmente Um ensinamento Moral E de sabedoria Para vivemos Com muita moral E com grande sabedoria A nossa existência Humana E a grande mensagem O Senhor nos abençoe E nos guarde O Senhor faça brilhar Sobre nós A sua face E se compadeça De nós O Senhor volte Para nós O seu rosto E nos dê A paz Tchau 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 Tchau